Oi gente, hoje vamos falar sobre três cactos, um deles o cacto rabo-de-rato, cujo nome científico é Tradescantias patacea, é uma planta popularmente conhecida por vários nomes, incluindo rabo-de-rato, trapoeraba, planta mosaico ou mala mexicana. Ela pertence à família Cumelinaceae e é nativa da região tropical da América Central. Você está no canal Garden e eu sou Humberto Paisagista. Alguns cuidados para a suculenta rabo-de-rato. Rega, como a maioria das suculentas, a rabo-de-rato é resistente à seca e prefere solos levemente secos. Ela prefere solo bem drenado para evitar o apodrecimento das raízes. Uma mistura adequada pode ser feita com partes iguais de solo comum de jardim, areia e material orgânico como turfo ou humus. Poda, a poda não é necessária para rabo-de-rato, a menos que você queira remover folhas mortas ou esteticamente desagradáveis. Reprodução, a rabo-de-rato pode ser facilmente propagada por meio de estacas de caule ou divisão de tolceiras. O cacto-rabo-de-macaco, é um cacto pendente com o nome científico Cleistocactus vinteri. Aparência, o cacto-rabo-de-macaco é conhecido por seus caules longos e pendentes, que podem atingir vários metros de comprimento. Os caules são cobertos por finos espinhos brancos, que dão a aparência de rabinhos. Esses espinhos são suaves ao toque, o que os diferencia de outros cactos que geralmente possuem espinhos mais duros e pontiagudos. E aí, me conta, você já conhecia o cacto-rabo-de-macaco? Está gostando de saber mais sobre os cactos? Deixe seu comentário, e dê sua opinião sobre o vídeo, curta e se inscreva no canal. Origem do cacto-rabo-de-macaco, ele é nativo da Bolívia. Dicas e cuidados. Essa planta é valorizada em jardins verticais e telhados verdes devido ao seu crescimento pendente e a sua capacidade de resistir ao sol intenso e exigir pouca manutenção. Propagação, o cacto-rabo-de-macaco pode ser propagado por meio de estacas de sementes ou estacas de caules. Use um solo específico para cactos e suculentas. Uma boa opção é uma mistura de partes iguais de terra para cactos, areia grossa e perlita. Paisagismo, o cacto-rabo-de-macaco é uma escolha popular para vasos suspensos, floreiras e jardins verticais devido à sua aparência única e crescimento pendente. Rega, o cacto-rabo-de-macaco é uma planta suculenta e tolerante à seca. Regue-o de forma moderada, permitindo que o solo seque completamente entre as regas. Propagação, o cacto-rabo-de-macaco pode ser propagado por meio de sementes ou estacas de caules. Poda, o cacto-rabo-de-macaco não requer poda regular. Você pode remover eventuais brotos indesejados ou caules mortos para manter uma aparência limpa e saudável. Cacto-rabo-de-gato, essa espécie possui um nome científico bem difícil, Pleistocactus vinteri. Seu nome popular é rabo-de-gato é por causa da sua aparência, comprida e com espinhos bem pequenos, que se assemelham ao pelo do animal. E aí, me conta você já viu ou conhecia alguns desses cactos? Deixe um comentário sobre o vídeo se você gostou do conteúdo. Aparência, o cacto-rabo-de-gato tem caules cilíndricos longos e esguios que crescem verticalmente. Esses caules podem atingir alturas de até 2 metros. Flores, durante a primavera e o verão, o cacto-rabo-de-gato produz flores tubulares vibrantes, em tons de vermelho ou laranja. As flores crescem em grupos na parte superior dos caules e adicionam um toque de cor à planta. Aparência, o cacto-rabo-de-gato tem caules cilíndricos longos e esguios que crescem verticalmente. Esses caules podem atingir alturas de até 2 metros. Os caules são cobertos por uma grande quantidade de espinhos pequenos, finos e flexíveis, que se assemelham ao pelo de um gato. As espinhas podem variar de cor, geralmente em tons de marrom ou amarelo. Agora que você já conhece o cacto-rabo-de-gato, confira seguir como cultivar essa espécie. Cultivo, o cacto-rabo-de-gato é relativamente fácil de cultivar, especialmente em climas quentes e secos. Ele requer uma boa quantidade de luz solar direta para um crescimento saudável, mas também pode tolerar algum sombreamento parcial. É importante fornecer um solo bem drenado, como uma mistura de solo para cactos e suculentas, para evitar o apodrecimento das raízes. Rega, como a maioria dos cactos, o cacto-rabo-de-gato é resistente à seca e prefere um regime de rega moderado. Vaso, escolha vasos com furos no fundo para permitir a saída da água em excesso e também vasos que acompanhem o crescimento e o tamanho do cacto. Propagação, o cacto-rabo-de-gato pode ser propagado por meio de sementes ou por estacas de caules.